Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Carteira do Casal. E hoje, Beto, mais um casal super interessante, super engajado aqui na comunidade brasileira, nos Estados Unidos. E amigos, né? Você vai apresentar daqui a pouco. E antes disso, editor, roda a vinheta. Então, hoje a gente está aqui recebendo um casal, exatamente como a Bel falou, super engajado aqui na região, super engajado na sociedade, em eventos. De todos os eventos, eles têm que estar presentes, né, Bel? Porque fazem diferença. São eventos top, não é qualquer evento não, né? Não é qualquer evento. Então, se eles estão, você pode apostar que é coisa boa. A gente está falando de Júlia Queiroz Primo e Antônio Primo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Carteira do Casal, para a gente falar um pouco aí da vida de vocês, além do business. Aquela vida que acontece lá dentro de casa, família, filhos. A gente vai sair um pouco hoje daquela vida ali de insurance, mercado financeiro, que é onde vocês estão aí o tempo todo atuando, né? Hoje a gente vai falar da parte boa, família, né, Bel? Família, vida em casal. Como é que vocês lidam com essas questões, né, familiares, de casal? Então a gente vai falar um pouquinho do aspecto humano, mas vamos falar também de business, por que não? Vamos tocar o assunto aqui, é como eu costumo sempre dizer, o podcast é como se a gente estivesse numa mesa de restaurante, talvez. Só que ao contrário da gente estar fazendo uma conversa somente nós, a gente está tendo aí milhares de pessoas que vão acompanhar o bate-papo com a gente. A gente está muito feliz e honrado que vocês aceitaram o convite de estar aqui conosco para estar fazendo esse programa. Isso, agora a gente passa a bola para vocês. Vocês contem para a gente um pouquinho também de business, né, Bel? Como que vocês fazem? Qual é o trabalho? Quanto tempo vocês estão juntos? É importante, porque para quem está nos assistindo, né, saber, tipo assim, o Antônio, a gente já se conhece aqui, a gente mora relativamente perto aqui. Mas é importante para a nossa audiência saber quem é o Antônio, quem é a Júlia, apesar que a Júlia já esteve também no outro podcast aqui conosco, né, no management. O Antônio está vindo a primeira vez, mas a gente quer saber um pouquinho mais, né, Alberto? Isso, agora a gente quer saber um pouquinho mais de vocês. Não, gente, obrigado pelo convite. Estamos lisonjeados também de poder contar um pouquinho da nossa história, né? Eu vou falar um pouco da Júlia e passar a bola, deixar o Antônio contar um pouco da história dele, que é super pertinente aqui. Realmente, ele tem muitos anos de América, né, diferente do que as pessoas acham. Quando ele começa a falar português, as pessoas até acham que ele é carioca nato, né? Enfim, brincadeiras à parte, eu me mudei para Miami aproximadamente oito anos atrás, né, que foi desde quando nós nos casamos. A gente chegou a namorar um pouco antes à distância. Eu não tinha perspectiva de morar aqui nos Estados Unidos, eu não tinha o sonho americano. Vim exatamente por este homem. Então... O Antônio é o responsável por expatriar a Júlia. Exatamente, se desse errado eu voltava para o Brasil. Isso deu briga na família, hein? Deu, cara. Por seis meses. Depois a gente conta essa parte, vamos segurar um pouquinho. Então, desde então, desde a minha vinda, né, eu tinha como princípio manter o mercado onde eu já trabalhava. O Antônio me ajudou muito, né, obviamente no início, a abrir o meu escritório. Enfim, eu tinha um espaço desde que eu cheguei ali na Brickell, né, bem próximo do Brickell City Center. Perto de onde nós morávamos na época. E ali começou a minha vida profissional, né, e tudo foi acontecendo. Eu fui me engajando, conhecendo pessoas da comunidade brasileira. Por sua vez, o Antônio, apesar de ser brasileiro, né, mas... Ele vai contar um pouco, mas ele não conhecia tantos brasileiros, alguns, óbvio, mais da parte social dele, mas não muito ligado a trabalho, porque ele nunca trabalhou com o mercado brasileiro. Então, foi um desafio que eu tive de me introduzir realmente com esse mercado onde eu deveria efetivamente atuar mais, né. E aos poucos a gente foi, enfim, conseguindo entender as necessidades do brasileiro aqui nos Estados Unidos com relação ao seguro e todas as demandas. E isso fez com que a empresa fosse crescendo, obviamente, mas foi interessante, assim, esse crescimento, né. E logo depois, filhos e etc, mas sei que a Roberta vai ter um trabalho mais. Aí a família cresceu. Eu vou perguntar, que eu sou apaixonada na dupla da Júlia e do Antônio. Mas deixa o Antônio falar agora, que depois eu vou falar da dupla. Bom, primeiro, obrigado por ter a gente aqui hoje. Já faz tempo que a gente está querendo vir, então, obrigado por receber a gente. Antes de começar a minha história, eu vou dizer que eu sou muito orgulhoso da Júlia, porque realmente o que ela conseguiu fazer em pouco tempo aqui é um testament, é uma testemunha, né, como fala em português. Depoimento, né. Que nos Estados Unidos, quem vem com determinação, com vontade e realmente trabalha, como fala em inglês, roll up your sleeves. Arregaçar as mangas. Você consegue atingir os teus objetivos, seja ele qual for, né. E no caso dela, ela chegou aqui, como ela disse, claro, eu tinha meus contatos, eu dei uma base pra ela, mas isso não adianta de nada se ela tivesse sentado na cadeira e não feito nada, né. Então, ela foi pra rua, foi conhecer as pessoas, criou um grupo de mulheres que hoje se transformou num grupo de 200 ou 300 mulheres, onde elas fazem uma doação pra, tipo, se reúnem e arrecadam dinheiro pra doar pra algumas instituições no Brasil, né, porque faz sentido, porque você pegou 10 mil dólares, por exemplo, isso são 50 mil reais, 50 mil reais, você consegue fazer um impacto muito maior do que 10 mil dólares aqui numa instituição. Então, ela fez acontecer e teve desafios, né, porque você tem o desafio da língua, o seguro, o sistema do seguro aqui é completamente diferente do Brasil, as pessoas são diferentes, tudo é diferente. Então, ela teve que aprender a parte profissional, ela teve que aprender a língua, ela teve que tirar a licença, que é uma história engraçada, porque foi por isso que ela supostamente vinha pra cá pra tirar a licença, mas na verdade ela veio pra gente engajar esse namoro. A história aí, tá vendo? Pessoal, só, vocês já perceberam, Antônio é carioca, né, Antônio? Carioca da gema. Nascido no Rio de Janeiro mesmo, capital, mas foi criado onde? Aqui em Manhã. Aqui, você vê que o homem, bota os inglês ali no meio, você viu, ele foi alfabetizado em inglês, né, Antônio? Não é porque eu tô sendo... Claro, tá louco, não. Não é porque eu tô tentando ser, não, eu realmente moro aqui há 41 anos, não, porque às vezes eu vejo as pessoas chegarem e moram aqui há um ano e tá me estourando no inglês. Já tá, já. Tô esquecendo o português, gente, não me lembro essa palavra. Isso é um ponto importante, ele foi criado, alfabetizado aqui, mudou pros Estados Unidos com dois anos de idade, não funciona? Em 1983. Então, Antônio, o seu português perfeito também é maravilhoso, e é mérito de quem o seu português? Da sua mãe. Olha só. Gente, eu acho isso incrível. Pai e mãe têm que ensinar o português pros filhos. Pros filhos não perderem, né? Eu me lembro, Antônio e Júlia, a gente tem pouco tempo de América, né? A gente chegou aqui em 2016, a gente vai completar nove anos. Quando a gente vem do Brasil, a gente tem esse sentimento aí, ah, eu quero falar só inglês, porque eu tô mudando para os Estados Unidos, eu quero falar português. Aí, matriculando os nossos meninos, a gente morava em Connecticut, não era na Flórida. Numa escola, um no high school, o mais velho, e o outro no elementary school, o Arthurzinho. Aí, fomos para uma reunião, a pedagoga, como era o nome dela, lembra? Miss Sanford, eu não lembro. Não, Miss Sanford era a professora dele de inglês. Aquela loirinha, eu não lembro o nome dela. Aí, a gente falando, não, ela chegou e falou, tipo uma pedagoga que a gente tem aqui, né? Tem um conselheiro, consul, tem uma reunião, ele falou assim, ó, vocês não podem parar de falar português em casa. Isso é estranho, eu falei para a Roberta assim. É, porque a gente queria que ele entrasse num ambiente da língua o quanto antes, né? Mas ele falou, você não pode, porque ele vai pegar muito rápido o inglês. E vai esquecer. E vai esquecer, vocês têm que falar o português para ele não perder. O único ambiente que ele vai ter o português é em casa. Então, se a gente tira esse ambiente dele, de português, ele não vai ter em nenhum outro lugar. Não, e olha que interessante, foi um conselho de uma pedagoga americana, que passou para a gente, quanto pais, na reunião do colégio. Falou assim, ó, vocês têm que falar, porque às vezes tem família e fala assim, não, eu vou falar só inglês. A gente mesmo, Mabel, a gente nem imaginava que a gente teria que manter o português em casa. A gente não sabia disso. Não, então, a gente veio com essa, não, vamos nos integrar totalmente na cultura. Na cultura americana, e nós morávamos numa cidade onde que o meu filho mais velho estudava na High School, que tinha três brasileiros. Não é igual na Flórida, que você encontra brasileiro de cada esquina lá, não. Então, só que lá, mesmo com menos brasileiros do que comparado com a Flórida, as pedagogas nos orientavam nesse sentido. Eu acho muito importante mesmo, mas para completar o assunto, eu sou muito orgulhoso de você, irmão. O que ela conseguiu conquistar aqui nos Estados Unidos é admirável, realmente. Então, para quem está vindo para os Estados Unidos ou chegou aqui, you can do it. Maridos, aprendam, elogiem suas esposas, olha só que coisa linda. Ele não falou dele até agora, né, Alberto? Agora, porque eu fui para cá com dois anos. Olha só. Mas voltando nesse assunto do português, porque eu acho importante. Em 1983, eu tinha dois anos. Aí eu tinha um irmão que era, eu tenho um irmão mais velho, que ele, na época, tinha cinco, seis anos. E depois nasceu um irmão mais novo meu, que a gente, três anos de diferença para cima e para baixo. E naquela época, você não escutava ninguém falar português. Mas a minha adolescência inteira, tipo, até os dez anos, doze anos, quatorze anos, não tinha brasileiro aqui. E sempre foi aqui em Miami, Antônio. Na verdade, meu pai foi transferido para Nova York. E no primeiro inverno, a minha mãe falou para ele, ó, você me tira daqui ou então eu vou voltar para o Brasil. Mais ou menos foi assim. Aí a gente tinha um casal de amigos brasileiros que já moravam há muito tempo em Miami. E a gente decidiu vir para Miami. Meu pai ia trabalhar em Nova York durante a semana. E a nossa base foi aqui. Então, eu moro aqui desde 1983. E é importante porque se eu não tivesse o português, e eu me enrolo às vezes, eu escrevo não tão bem. Você fala muito bem. Mas eu consigo me comunicar. Então, eu consegui estreitar relacionamentos na parte profissional, que hoje impactam o meu negócio de maneira positiva. Tem um impacto até significante. consegui me casar com a Júlia, porque se eu falasse só inglês, eu acho que não ia rolar. Mas Júlia fala inglês, né, Júlia? O inglês ajudou. A gente volta nesse ponto também, que ela adorava que eu não falava inglês com ela. Então, acho que foi um ponto ali de... O charme dele era falar inglês com você. Não, é que muda. A voz dele muda quando ele fala inglês. Ela me falou isso. Antes da gente começar a ter qualquer coisa, ela me falou isso. Porque eu mandei um áudio para ela e mudei para o inglês. E ela falou exatamente isso para mim. Eu falei, agora... Ela gostou mais de sua voz em inglês. Aí eu comecei a só falar inglês para ela. Aí você achou onde estava o caminho para chegar na Júlia de fato. Exatamente. Olha só, gente. Olha cada história, né, no podcast. Teve uma grande estratégia ali. O inglês foi uma estratégia, então, né, Tânia? Teve várias estratégias. Mas voltando ao ponto, eu acho que o que vocês pensavam quando vocês vieram para cá, de fato, é o que a maioria das famílias pensam. Por que eu digo isso? Porque o consulado brasileiro e o embaixador Odebrecht e o antigo, anterior embaixador, o João Mendes, que é muito meu amigo, ele hoje é embaixador na Bélgica e Luxemburgo. E o consulado brasileiro tem uma iniciativa de colocar português nas escolas públicas e privadas de Miami-Dade, Broward, Palm Beach e Orlando também. Só que, sabe por que eles não conseguem ter sucesso? Porque não tem demanda. Uau! E tanto brasileiro e ele... Você consegue entender não ter demanda com o americano, com o latino, porque o latino americano que fala da língua hispana, eles vão querer ou treinar o espanhol para manter o espanhol, ou fazer francês, italiano, outra língua. O americano provavelmente não vai se interessar tanto pelo português, embora a gente pode discutir aqui meia hora, porque eu acho que o Brasil é muito importante e está se tornando muito importante no mundo financeiro, agro, se torna um país importante. Mas o brasileiro não tem demanda entre os brasileiros, então eles não conseguem... Eu estou tentando ajudar eles, inclusive, tem um comitêzinho que está tentando jogar isso para frente, mas o que a escola pública, por exemplo, fala, a administração, é a gente precisa de demanda para poder... Não tem procura, porque é uma disciplina eletiva, né? É, deixa eu falar uma experiência vivida, pessoal, sobre essa disciplina eletiva no high school, que o meu filho está entrando agora no high school, e a gente foi escolher as eletivas, dentre elas tinha o português. Aí tinha português inicial, básico, e tinha português para nativos. Eu falei, meu filho, você vai escolher essa, porque você... Como você, o meu filho fala, né, que a gente fala com ele direto, mas ele não escreve perfeito e ele troca muitos verbos. Eu falei, você vai fazer, porque eu quero que você melhore na gramática. Aí quando a gente começou a falar para ele, o mais velho falou, nossa, a gramática de português é muito difícil, não tem nada a ver com o inglês. Ele pensou muito, e na verdade ele só fez eletiva e se inscreveu por pressão da família. A gente pressionou, eu vejo que obrigou ele. Então a família tem que pressionar. Ele, como adolescente, não queria. Não queria. Porque é muito difícil a gramática. Eles correm. Na high school de boca, Raton, Spanish River. Começou agora. Tem, eles oferecem. Então olha que legal o trabalho do consulado. Olha que maravilha. Que legal aí, que bacana. E que bom que vocês estão apoiando. Porque segundo o Antônio, não tem adesão. Então, em breve, não havendo adesão, pode ser que saia até do currículo. E eu acho que os pais têm que ter um papel nesse ponto, né? De chegar para o filho e orientar, ou até falar, estude o português. Porque às vezes pode achar que não precisa. Às vezes talvez seja isso. Não, não. Estuda outra língua. Porque você já fala português, entendeu? É, mas o que eu mais vejo, por ter morado aqui há muito tempo, o que eu mais vi são famílias brasileiras passar de toda a classe social da cadeia. Passar por Miami. Às vezes ficam, às vezes vão embora. Às vezes se adaptam, às vezes não se adaptam. Mas é muito comum de ver os filhos ir perdendo, principalmente numa idade menor, começar a perder. Porque eles absorvem o inglês, na verdade, de qualquer outra língua, muito fácil. Então, eles perdem o português com a mesma facilidade. Então, a gente em casa, assim como a minha mãe fez comigo, minha filha de 12 anos fala português, claro, ela tem, não é perfeito até, eu não falo perfeito também, mas o importante é você falar o bem suficiente para você conseguir se comunicar. Você chegar no Brasil e as pessoas olharem para você como brasileira, não como um gringo que fala um português esquisito, que não consegue se comunicar. Exatamente. E eu acho que o propósito é esse, né? A gente faz isso em casa. Claro. Chiara, Enzo, é português direto com eles. E além da língua, com relação à cultura brasileira, a sua família também manteve a cultura? Digo assim, datas comemorativas, que no Brasil a gente comemora de uma determinada maneira, e aqui não. A sua mãe também foi firme nisso, na cultura? Na maior parte sim, então comida brasileira, por exemplo, eu vivi, tipo, cresci comendo comidas típicas brasileiras, viajei muito para o Brasil, gosto de música brasileira, de tudo que é tipo. Natal, celebra o Natal. Celebramos o Natal. Na ceia, né gente? Dia 24 à noite, né? Na ceia, com certeza. Porque aqui nos Estados Unidos é o Thanksgiving, tem mais peso, vamos dizer, do que é o Natal. No Brasil não. A gente incorporou as duas coisas, né? Tipo, na minha casa o Thanksgiving também é algo bem... Incorporou os dois, é bacana. Eu costumo dizer que eu tenho metade do meu coração americano e a outra metade é brasileiro. Tudo que eu fiz na vida profissional e pessoal, inclusive, várias iniciativas de tentar meio que juntar essas culturas de alguma maneira, né? Às vezes, politicamente falando, já fiz viagens oficiais para o Brasil. Então, o Antônio, gente, ele é um empresário do ramo financeiro. Eu tive o prazer de conhecê-lo, não sei se você lembra, num evento, acho que foi da Apex. Foi. Em Miami, ele fez uma palestra fantástica. Eu falei, cara, eu tenho que conhecer esse cara, não sei se você lembra. Eu falei, eu fui lá, cumprimentei. Falei, cara, parabéns, parabenizei ele pela palestra que ele fez. Muito bacana, sobre venture capital, investimentos. Assim, eu fiquei encantado com a palestra, eu estava como participante, né? Nas mesas lá, vendo todo o evento. Foi um evento bem bacana na época. E aí, eu te conheci. Depois, a Júlia, ela é bem mais, vamos dizer assim, efetiva nos grupos, né? De network brasileiro. Ela é uma referência na área de seguros aqui nos Estados Unidos. Como é que vocês administram isso? Que vocês dois, a gente que olha de fora, vocês são bem ativos no ponto de vista de trabalho, né? Ela é uma empresária, não sei quantos colaboradores que ela lidera, mas é uma empresa super bem sucedida aqui nos Estados Unidos. Você é um empresário do ramo financeiro, que, tipo assim, é muito... Quem trabalha no mercado financeiro sabe, né? Pô, tem que estar sempre ligado. Como é que vocês administram isso? No ponto de vista do casamento. Essa pergunta, na verdade, ela é difícil de ser respondida. Então, eventualmente, as pessoas me perguntam, mas de onde vem o tempo? Como é que você faz? Eu falo, olha, não me pergunta de novo, porque eu não sei responder. É, simplesmente vai. É igual bicicleta. Se parar, cai. Então, não para. Keep going. Vai em frente, vai em frente. Brincadeiras à parte, não é fácil de administrar uma agenda entre filhos pequenos, Sabrina, né? Que tem 12 anos, que é uma idade um pouco mais... Já média. Mas, é, uma empresa onde eu tenho, sim, meus colaboradores. A gente tem uma base também no Brasil, com mais 30 e poucas pessoas. Aqui tem mais x tantas pessoas. Enfim, o Antônio com a vida profissional dele. Aí tem, eventualmente, as minhas necessidades com os meus clientes, os eventos que eu preciso atender, né? Que eu preciso estar presente e os dele, né? Então, essa dinâmica é, sendo muito sincera, de um tempo para cá, a gente adotou que um tem que mandar invite para a agenda do outro e tem que ver a disponibilidade. Eventualmente, a minha secretária tem que checar com a secretária dele. A gente tem que estar com tudo já travado e jantar todos os dias. E vamos confidenciar. Para eles estarem aqui hoje, como é que foi? Gente, a agenda deles realmente é... Você prova? Mas, espera aí, deixa eu perguntar, assim, por que trabalhar? Tem muita coisa, todo mundo tem. Mas vocês são, tipo, orca, rolic, trabalho acima de tudo, o meu trabalho, ou vocês dosam e colocam ali família, trabalho? Como que vocês lidam com essas necessidades? Eu vou falar por mim, talvez o Antônio possa responder da maneira dele também. Eu não acho que tem necessariamente uma ordem que a gente siga. Seria muito bonito eu dizer que família está acima de tudo. Mas a família, se a gente não tiver o trabalho para prover o melhor para a família, a gente não consegue botar a família acima de tudo. Então, é um balanço muito... É uma linha muito tênue que a gente tem que pensar. Eventualmente, há momentos que a gente tem que dar preferência para a família. Há momentos que a gente tem que dar preferência para a vida de casal. E há momentos que a gente tem que estar focado na empresa. O Antônio estava agora, há uma semana e meia atrás, fechando um negócio que ele tinha que estar super focado. Então, não adianta falar que ele perdeu, entre aspas, né? Ele não pôde estar no aniversário da Chiara na escolinha. Ele ficou super chateado, mas era um momento, era um dia. Faz parte, né? É, óbvio que ele estava presente em outro momento. Como, por exemplo, ele chegou para o sócio dele e falou, olha, fechamos o negócio na segunda-feira. Na quarta-feira, eu estou viajando para Orlando com a minha família. Então, e eventualmente, no meio do parque, ele estava fazendo call durante uma hora, você não conseguia nem falar com o Antônio, ele com aquele fone ali. Então, é um balanço das coisas. E eu não acho que tenha uma regra. E também eu não questiono, né, Roberta, famílias que coloquem ou pessoas que coloquem a sua lista de prioridade de ordens diferentes ou que digam, para mim, é irreversível. A família vai estar sempre em primeiro lugar. Está tudo bem. Funciona para o seu casamento, para a sua família, para o seu business, está tudo certo. Cada casa é uma casa, cada família é de um jeito. Exatamente. E o importante é que está funcionando. Está funcionando? Ok. Agora, a gente ia falar dos seus dois pequenos, né, que são assim, gente, a Júlia tem praticamente gêmeos. Porque, assim, o Enzo e a Chiara é a diferença mínima, né? É, eles têm 13 meses, quase 14 meses de diferença. É incrível. Eu costumo dizer que eu fiquei quase 3 anos grávida seguidos, né? Você emendou uma gravidez na outra. Teve uma amiga minha que veio morar aqui em Miami e ela me conheceu, eu estava grávida do Enzo. Ela foi embora, eu estava grávida da Chiara. Ela falou, amiga, eu só te conheci grávida. Aí ela voltou para o Brasil, a gente se segue nas redes sociais. Ela, meu Deus, eu nunca te vi sem barriga. Eu quero te ver pessoalmente sem barriga. Porque ela morou 3 anos em Miami, os 3 anos eu estava grávida, né? Brincadeira, essa parte. Ó, gente, e quem quiser ir lá ver, depois vocês vão lá no Instagram da Júlia, nós vamos botar aí, ela tem a fotinha deles lá. Muitas, eles são assim, um fofura demais. Eu acho que o Enzo é um mini Antônio e a Chiara é uma mini Júlia, não é não? Na verdade, ela é uma mini Dona Gracinha, minha avó, Maria das Graças. Sério? Nossa, até o temperamento. Tudo igual. Além do físico, né? Loura de olho claro, eu e o Antônio claramente, a gente não tem esses mesmos traços, mas ela, até de personalidade, ela é igual minha avó. Eu tinha medo da minha avó. A criança de 2 anos, tem gente que tem medo de falar, não, tá bom, a Chiara pediu para fazer assim. Eu falo, como assim a Chiara pediu? Quem manda aqui? Júlia, e assim, a gente vê, né, que não é fácil com pequenos e tudo. E eu acompanho você na rede social e vejo que vocês viajam muito. Vocês estão sempre, tanto a trabalho quanto vida de casal. Eu acho isso o máximo, eu sou super a favor. Mas como que foi para vocês tomar essa decisão de deixar as crianças para viajar e viver o momento casal? Foi fácil? Como é que foi isso? Ah, nunca é fácil, né, Roberta? A gente sempre fica ali com um coração um pouco partido e se questionando se aquilo realmente é o mais certo, né? Como eu falei, existem uma série de amigas, mães, famílias, que talvez questionem o que a gente faz. Mas eu acho que tem que estar, tem que ver o que está certo para você, como casal, né, para a sua família. As crianças, graças a Deus, são super saudáveis, são crianças felizes. Eu tenho certeza que eu dou o meu melhor como mãe, a gente não tem que ficar se questionando. E, eventualmente, se você não fizer isso, pode ser que você tenha um problema eventualmente no casamento. E, de novo, para a nossa família funciona. E é muito difícil a gente fazer uma viagem também 100%, só eu e o Antônio, ou só para a gente desfrutar. Sempre tem alguma coisa de trabalho envolvida. Então, por exemplo, nós fomos a Paris para um evento que se chama Esfera. O presidente da Esfera, na verdade, é a presidente, a Camila Camargo, muito nossos amigos, junto com o João Camargo, uma série de empresários de relevância, discutindo o momento Brasil. E foi o que o Antônio falou. A gente hoje entende muito que o Brasil é importante, não só para o meu negócio, como para o negócio dele. Então, para a gente estar envolvido, inserido nesse tipo de evento, é muito importante. Mas, óbvio, você está ali em Paris, você está por um período. Conselhia. Conselhia, é. Depois você acaba estendendo. A gente está indo para a Itália também para um outro período de eventos. Então, mas essas viagens a trabalho, Júlia, vocês costumam também levar os filhos, eventualmente? Eles são muito pequenos, né, Abel? E a demanda ali, a Chiara tem dois anos e o Enzo tem três. Então, eles são totalmente dependentes. Não tomam banho sozinhos, não comem. Não tem condição. Não seria justo para eles. Eu acho que... Desculpa te interromper, mas você falou o nome do João e eu estava conversando isso com ele, o João Camargo, que é presidente do conselho da CNN no Brasil. No Brasil, sim. E a filha dele, a gente tinha almoçado com ela e com o marido dela, que ela recentemente se casou, uma semana antes, e eu perguntei, e ela falou, olha, meu pai, ele não foi um pai muito presente na minha adolescência, assim, no começo. Mas, contrapartida, hoje ele, não só ele é tão muito presente, mas todas as oportunidades de negócios, hoje eu tenho minha vida profissional, porque ele me apoia, ele me ajudou, ele criou a esfera, eu sou CEO da esfera. Então, eu acho que... E aí, depois, eu fui conversar com o João e ver o que ele falava disso. e ele... Porque eu vivo isso, né? Sim. Tentando manter esse tal equilíbrio que as pessoas falam, né? De... Pô, eu fiquei três semanas nesse negócio, tentando fazer o closing, fizemos o closing, mas fazendo o closing desse deal, eu trabalhei de manhã, de tarde e de noite. As calls iam até meia-noite, com todos os advogados, reuniões, e começava de novo às seis e meia da manhã. Então, eu não vi os meninos direito nessas duas, três semanas. E você começa a se questionar. Ele falou, Antônio, esse negócio de manter equilíbrio, equilíbrio não existe, porque se você tiver um equilíbrio, quote on quote, você não está fazendo nem uma coisa boa e nem a outra coisa boa. Então, eu dei meu tudo, estava lá, tem até um episódio que ela falou e que ele confirmou onde ela não conseguia se adaptar na escola, e ele levava o jornal, ele levava... ia trabalhar, ficava duas horas na escola sentado, tipo, ali perto dela. Então, assim, a gente tenta fazer o melhor, mas é... Essa vida é assim, de criança e trabalho. É o que a Julia falou, não é tipo... Conciliação, é uma eterna conciliação. O que funciona para vocês, talvez não funciona para a gente. Para a gente funciona, a gente consegue ter o nosso tempo pessoal, porque acho que é importante, isso a gente realmente preza. Tipo, não adianta você ficar trabalhando, 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 trabalhando. O que não pode é ter... Minha opinião. Você ficar, às vezes, com aquela caramba... Culpa, né? Culpa. Culpa. Isso que eu ia falar. Ou algum ressentimento de estar fazendo algo errado. Isso acho que não pode existir. Se você se questionar nesse aspecto, aí, peraí, 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 vamos... Agora, se está indo de boa, porque o que você falou faz sentido. Meu pai não está mais nesse plano, já foi para uma outra dimensão. Eu não me lembro do meu pai, quando eu criança, acompanhar a colégio. Era a minha mãe que ia lá. Eu não me lembro dele. Meu pai é meu ídolo, cara. É o meu maior ídolo que teve aqui. É o meu pai. Meu pai, porra, é o meu confidente, um amigão meu. Não atrapalha. Então, é isso que eu falo. A qualidade do tempo junto também, depende disso. A qualidade... Agora, ele tinha uma coisa bem legal, que é o seguinte, trabalhava sempre muito, tinha os negócios dele, como todo empresário, né? Tem uma rotina muito forte. Mas ele tinha, como se fosse talvez uma válvula de escape, que é legal, que eu busco fazer também com a família, que eu acredito que vocês também falem, que é viagem em família. Viagem em família. A gente tinha lá, uma vez, duas vezes por ano, juntava, e a gente adota isso. A gente adota isso, mas eu estou falando de viajar e deixar os pequenos em casa, porque quando eu e a Abel começamos a viajar, a gente casou muito cedo, né? Então, a gente logo que casou, ficou um período assim, sem poder viajar, sair, fazer muita coisa. Já vai também com os meninos pequenos, não tem como, né? A gente começou a viajar quando a gente fez 10 anos de casado. Aí, a partir daquele, a gente vai fazer 24 esse ano, né? Meu Deus! Então, já são 14 anos viajando, todo ano. 14 luas de mel. Mas a gente é novo, tá, gente? A gente começou cedo, é diferente. A gente começou cedo, é diferente. Então, a gente colocou uma regra, quando a gente fez 10 anos de casado, a gente, todo ano, no nosso aniversário de casamento, a gente faz uma lua de mel. Olha só, depois de 10 anos, tá, gente? Muito bem. Então, sempre é tempo de recomeçar, A gente viaja, tem uma tradição. Né? O pessoal está no casamento, ah, 10 anos a gente fez essa regra, com 10 anos. Porque antes disso, a gente não estava, assim, né? Uma condição favorável também de estar viajando. Então, com 10 anos, a gente começou. Então, o primeiro ano, Júlia, que eu deixei os meninos em casa, o Arthur tinha meses, né? Tinha nem um aninho. Eu passei muito mal. Parece que ela não embarca. Eu fiquei internada um dia antes. Eu me lembro desse dia. Eu passei muito mal. Me deu tanto de desespero de largar os meus filhos para trás, mas tanto. Eu fiquei internada, eu passei mal, eu fiquei algum tempo dentro do quarto do hotel, mas eu sabia que eu tinha que lutar contra esse sentimento. Porque eu queria ter o momento com o meu marido. Eu queria viver esse momento também. Então, eu lutei muito contra esse sentimento. Venci. E hoje, não me chama duas vezes, né, Abel? Que eu já estou de malas prontas. Aí, como ela superou, que foi difícil, que nós chegamos nos dois primeiros dias. Foi muito difícil. Não aproveitei, cara. A mulher dentro do quarto, não queria sair. Eu só vomitada. Falei, gente, eu vim aqui. Eu passava muito mal. Muito. É normal. Acho que a primeira vez também, nós dois, mas a Júlia mais, ficou bem apreensiva. A gente teve uma sorte que a, tipo, a babá que criou a Júlia, que está na família dela há muitos anos, desde que ela tinha cinco, seis anos, mora com a gente aqui. E a mãe dela veio também, né, na primeira viagem. Nas primeiras viagens, minha mãe vinha e tinha essa pessoa, né, que é a Bia, que é como se fosse uma segunda mãe, que foi quem realmente cuidou de mim também no Brasil, né, uma das pessoas que trabalhava lá. E aí, eu fiz esse convite, né, pra ela ficar com a gente. Ela está morando com a gente desde então. Ela está super adaptada aqui. Nossa, que maravilha, Júlia. Uma bênção pra vocês isso, né? Porque é uma tranquilidade, né? Ela sabe que vai ficar bem os meninos. Mas a gente que tem esse problema aqui também, né? Porque, além de tudo que a gente vive como expatriado, não ter essa rede de apoio da nossa família, né? Então, assim, as crianças nasceram aqui, inclusive durante a pandemia. O Enzo nasceu, meus pais não podiam nem conhecer o Enzo. Não podiam vir pra cá. A gente não podia ir pra lá. Eles foram conhecer o Enzo já um pouco mais velho, quando eu e o Antônio a gente levou ele pro Brasil. Então, é... Mas essa rede de apoio que nos falta aqui. Mas, óbvio, no início eu fiquei muito mais sentida. Eu sinto muita saudade deles, óbvio, porque eu levo eles pra escola todos os dias. De manhã a gente tá sempre com eles. De noite... Eu tenho... Nós temos, né, os nossos momentos no final de semana quando a gente tá aqui de passo o dia inteiro com eles também. Tenta fazer uma série de programações. É... Eu sinto mais, Betta, não sei se você também, nos primeiros dias de viagem. Então, até... Eu tô viajando aí no aeroporto, tô, né, no aeroporto... Tô trocando mensagem com a babá, aí quero saber como é que tá, quero foto e vídeo. A gente tem uma regra, né, com as pessoas que ficam aqui, seja minha mãe ou quem tá cuidando. A gente quer ver foto e vídeo pelo menos duas a três vezes por dia do que eles estão fazendo. E, eventualmente, eles são muito pequenininhos também. Eles também sentem falta. Só que alguém, em algum momento, não sei se foi uma psicóloga ou se foi o pediatra que me falou, eles não têm a noção de tempo, né? Os seus filhos, por exemplo, já sabem. Você vai ficar uma semana ou você vai ficar dez dias ou você vai ficar... Agora, Júlia, eles já sabem quanto tempo eles têm livre pra aprontar. É, mudou. Mãe, que dia mesmo você chega que aí eles já fazem a programação com a casa livre, sabe? Imagino, imagino. Tudo muda, né? Mudou. É outro momento. Você vai ficar só três dias, mãe? Fica mais. Vocês podiam comentar mais, né? É, agora é assim, Júlia. Imagino, imagino. Eu sinto mais, né? O Antônio, a gente sente mais falta deles. Eles, a sensação de tempo deles, eu não sei, acho que pra eles dois dias ou quatro, dá na mesma, né? Mas eu sinto mais saudade nos primeiros dias e depois eu vou, acho que, me acostumando com a viagem, a gente vai entrando ali no clima, vai vendo eles e eu tento não falar muito com eles por vídeo, porque aí eu acho que eles sentem mais e eu também. Às vezes, por vídeo, eu fico mais sensibilizada. Óbvio que também não dá pra eu ficar muitos dias sem falar com eles, né? Eu e o Antônio, a gente sempre quer falar, quer ver o que tá acontecendo. Então, a gente tem uma regra, assim, a gente faz uma... Mas tem tipo um limite também, né, amor? Que a gente não passa... É por eles e pela gente também, não só pelo trabalho, mas chega uma hora que você quer voltar pra casa, né? E quer voltar pros filhos também. É, tem um tempo. A gente tem lá um limitezinho lá que a gente já sabe mais ou menos que... É porque vocês, além de ter os negócios que vocês tocam, vocês participam de muito evento, né? E fora do país, no Brasil... Essa semana a gente teve jantar segunda, terça... Ontem terça, né? Quarta hoje, amanhã quinta... Olha só. Sexta e sábado... E domingo eu tive que marcar... Tem uns amigos que estão aí do Brasil que a gente precisa ver eles, vamos embora segunda, eu tive que marcar o almoço no domingo. Então, é... É uma rotina muito puxada. É uma agenda cheia. Uma agenda cheia de compromissos. É uma agenda cheia. E a gente se apoia, porque se... Claro que a Júlia fica cansada às vezes, mas ela tem que... Em alguns jantares e alguns eventos ela tem que me acompanhar, porque a gente tem que ir juntos. E vice-versa. Então a gente tenta se apoiar ao máximo que a gente... Viva a Bia, né? Viva a Bia. Nesse momento, minha mãe está aqui, por exemplo. Hoje, para a gente poder chegar aqui nesse horário, a minha mãe levou as crianças na escola. Então tem toda uma coordenação, uma logística. Mas eu vou falar para vocês, gente, também quem não tem a rede de apoio tem que se adaptar com maneiras de conseguir ter esses momentos também de casal, porque às vezes a pessoa pensa que é só uma grande viagem, né, Antônio? Ah, eu tenho que ir para Paris, tem que ser uma grande viagem. Não é, gente. Às vezes um jantarzinho fora, ou a criança, né, alguém vai dormir em casa, um amiguinho, ou uma amiga, uma tia, alguém vai ter para te ajudar a noite que seja. A gente tem um date night. A gente não consegue toda semana, por causa, por exemplo, essa semana não vai dar, por causa desses eventos. Mas bacana, como assim? É um date night. A gente arruma, e normalmente eu que buco o gestorante, que eu sou o cara que organiza. Eu sou organizadora. E a sugestão aí para os... Ela só se veste e vai. Legal. Só se veste e vai. Só se veste e vai. Legal. Às vezes nem sabe para onde ela está indo, mas a gente quer ter aquele momento mais importante para o casal. Mas é a surpresa, Antônio, você faz e fala assim, está reservado. Está reservado. E aí vamos. E aí vamos. Legal. Só para a gente ter um momento nosso. E ali a gente tem uma espécie de uma regra. Não é uma regra, mas é um negócio que a gente acordou de não falar de negócio, não falar de dinheiro, não falar de filho. Tipo, não fala de problema. Vamos falar de coisas que a gente não consegue falar às vezes, porque a gente está sempre falando de business. Eu gostei dessa regra, tá, senhora Bela? Será que eu consigo? Eu acho que essa regra... Gostei, hein, Júlia? Porque é muito complicado para o tempo inteiro falando de trabalho. Mas tem uma dica. Vocês estão casados há muitos anos, né? Mas tem uma dica de listas do que falar nos dates. Uau, eu quero essa lista. Passa essa lista. Não, vamos compartilhar com todo mundo. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Peraí, nós vamos fazer um post no Instagram, carteira do casal, com a lista dos temas para o date. E tem perfeito. Júlio e Antônio com a lista deles. É isso, é muito complicado. Porque você começa... Você senta ali e fala assim, ok, não dá para falar de negócio, não dá para falar de criança, não dá para falar de problema, não dá dinheiro... Vou falar de quê, gente? No primeiro date é assim. É. Você passou por isso também, né? Você se sentiu assim. Só que aí tem tipo... Não, a gente foi buscar, né? O que então a gente pode falar? Não, aí tem uma... Porque tipo, isso é um programa, digamos assim. Não é que é um programa, mas tem... Aí tem umas perguntas. Então você fala assim, eu vou te fazer 10 perguntas, você me responde, e você me faz 10 perguntas, e eu te respondo. Para iniciar, e essas 10 perguntas não tem nada a ver com essas coisas. Ali você inicia uma conversa sobre essas perguntas, e acaba que daqui a pouco você está falando sobre um troço nada a ver. Nada a ver. E aí acaba que você lembra que você ri com o seu parceiro, que você fica feliz com o seu parceiro, e que não é só trabalho, estresse, e filho que chorou, e o que acabou em casa que tem que comprar. No final do dia, a gente tem que ter uma conexão um com o outro, porque é a pessoa que a gente escolheu para criar os filhos, criar a família, em todos os sentidos. Então vocês estão casados há 24 anos, parabéns. Nós estamos casados há 8 anos. Há 8 anos. Vamos para onde, by the way? Canadá. Ah, ele falou pronto. Ué, já está decidido? Não está. E aí, André, uma surpresa. Você se arruma e vai. Por quê? Não, o que acontece? O Canadá está na lista. Será que é assim aqui agora? O Canadá está na lista desde a pandemia. E aí a gente tinha tudo pronto para ir para o Canadá na pandemia, o Canadá fechou tudo. A gente já está com essa do Canadá, já tem tempo. Tem tempo. Será que esse ano tomou? Aí a gente foi para a Califórnia, que estava mais liberal na época da pandemia. Aí cancelou o Canadá. Aí o ano passado aconteceu outras coisas, depois outras coisas e ok. Esse ano, a Bel está louca para voltar na Itália, mas a gente vai ao Itália ano que vem. Esse ano é Canadá. Ela manda, então está certo. Gente, eu vou falar para vocês agora de viver a experiência de viagem, de lugar que mais me emocionou, por incrível que pareça. Para mim, um dos melhores passeios que me trouxe uma sensação incrível foi no Brasil, as Cataratas do Iguaçu. Aquele passeio que o barco te leva lá embaixo das Cataratas, que a água bate em você, é uma sensação assim. É incrível, né? É você mesmo. E agora eu quero sentir isso aqui no Niagara Falls. Então, eu quero... Já está decidido, então. Então, assim, eu quero ver se tem a mesma energia do Brasil. Depois das dicas, essas dicas aí dessas viagens também são boas. Eu estou, assim, nesse desejo já tem já desde a pandemia. E eu acho que esse ano a gente realiza. É, porque o ano que vem é 25 anos, Antônio. Bodas de prata, Júlio. O ano que vem não tem que casar novamente. Muito bem. Tem que fazer a viagem e uma festa, né? Isso aí. O ano que vem, é. O ano que vem provavelmente vai ser no Brasil. Entra na igreja e tudo. Nossa, sério mesmo? Troca aliança. O ano que vem é isso. Agora, gente, a gente falando aqui de viagem e tudo, igual a programação que a gente tem, essa de todo ano. Vocês, como é que vocês fazem programação de viagem de vocês com relação a custo? Uma viagem que é muito mais cara, não vamos falar de valores, porque, às vezes, o que é caro para vocês não é caro para outro. Mas, na realidade, caro. É uma viagem muito mais cara. Vocês planejam isso com muita antecedência ou vocês vão deixando acontecer na hora? Porque as viagens básicas que tem que acontecer, a gente vai vivendo e vai indo, né? Não tem o que fazer. Mas essas que são, tipo, grandes viagens. Eu vou deixar o Antônio responder melhor, mas a gente não é muito de se planejar, assim, com muita antecedência. Infelizmente. Pela agenda, né? Pela agenda de vocês. É por causa disso, é. Só se tiver, por exemplo, a gente vai agora para esse evento que, para a gente, é bem importante em Roma. Mas aí é trabalho, né? Então, a gente já sabe. Mas aí, como é uma viagem a trabalho, aí eu consigo marcar com essa antecedência. E aí, a gente acaba buscando uma viagem. Então, a gente vai 10 ou 12 dias antes. Ah, legal. Aí, a gente vai para visitar uns amigos Você está conciliando, né? É, visitar uns amigos em Portugal. A gente vai ficar, a gente estava até falando antes de começar. E de lá, aí a gente vai para Toscana. Só a gente. É uma região linda, Floresta. Estivemos lá. Não sei se vocês conhecem, mas linda. E aí, pega um trem e desce para... E vai para Roma e faz o evento e vai embora dois dias depois. Então, é isso que a gente faz, entendeu? Então, por exemplo, agora em maio... Inclusive, na Toscana eu tenho uma guia maravilhosa, Na minha cidade até. Ela levou a gente para passear. Tem na Pandolfi. Ela leva assim para... Quero ir nas vinícolas. Nas vinícolas. Ela conhece tudo. Ela mora lá. Ela é casada com um italiano que mora lá. Ela é italiana hoje, né? Ela pode... Quer dizer, eu também sou, tá, Antônio? Ah, é? Sou. Meu avô mudou para o Brasil. Minha família, Fiorotti, né? Do norte, Treviso. Então, eu e meus filhos temos... Legal. O passaporte. O passaporte. Apesar que eu fui uma vez à Itália, mas, enfim, nem falo italiano. Mas é um direito, né? É um direito. Mas eu vou passar depois para vocês o contato da Dênia que vale a pena. A gente teve, assim, dias muito agradáveis lá com ela. Muito agradáveis. Gente, com relação agora, vamos falar agora de gastar, né, Abel? Dinheiro. Não, vamos falar da parte financeira do casal. Não, a parte financeira agora. Porque, olha bem, carteira do casal. E legal, né? Porque carteira, no português, tem duas conotações, né? Carteira de investimentos, como você investe o dinheiro, e carteira, que em inglês é o portfólio, e o wallet, que é a carteira de gastos, né? Você bota no bolso a carteira porque você tem os gastos recorrentes. Eu acho que é isso. Não é sempre que puxar o rumo da conversa agora. É a carteira do casal. O povo tem curiosidade. A gente se complementa bem nessa sua. Como que vocês lidam com essa questão? Os dois? Vocês são conservadores? Eu sou mais agressivo e ela é mais conservadora. Então, a gente vai achando um ponto ali... Mas vamos lá. Quem gasta mais aí desses dois? Antônio? Aí, ó. Eu posso dizer que ela gasta mais também, mas eu vou ficar quieto. Mas, assim, gastos pessoais, hobbies, que tipo de gasto, Júlia, que você fala assim, nossa, o Antônio gasta com isso? Porque, às vezes, ele vê valor em coisas exatamente que você não vê. Ele vê valor no vinho. Eu nem beber, eu bebo, né? Então, assim, é o pior de tudo que as pessoas falam assim, ah, Júlia, mas pelo menos isso aí é um bom vinho e você também aproveita. Eu falo, aproveito nada, gente. Eu bebo água, eu não bebo. Então, assim, pra mim, o vinho que custou X ou 10X... Tá tudo igual. Tá tudo igual, entendeu? E pra quê? Tem 200, 300, 400... Não para de subir o número de garrafas. Eu fico enlouquecida. Mas, enfim, esse é o hobby dele aí. É o que ele gosta, né? Mas, Júlia, eu tava até essa semana escutando um programa e aí a pessoa falava exatamente sobre isso. Da pessoa individual, do eu e do nós. Porque quando o casal também vive só o nós, nós gostamos disso, nós temos que fazer isso. Mas e o eu individual? Então, o vinho é o eu individual do Antônio que ele tá vivendo. Sim. Feliz da vida. E você tem o seu eu individual. O que você faz aí? Onde você gasta esse dinheiro seu eu individual? Seu eu individual? Porque às vezes o Antônio fala, Ih, Júlia, pra ele não tem valor, às vezes. Não, até que ele não reclama muito, não. Ele é joia, né? Bolsa, coisa de mulher, né? Você sabe, né, Beto? A gente adora. É. A gente vê muito valor. Mas, sendo muito sincera, assim, eu hoje tento até buscar marcas, né? E, óbvio, eu trabalho no mercado segurador, que é muito próximo, tem uma proximidade com o mercado financeiro. Eu tento buscar marcas e coisas onde a gente consegue guardar um valor. Ou seja, segurar o valor, né? Brands, marcas que você mantém aquilo. Amanhã ou depois, dá uma dor de barriga, precisa se desfazer, né? A gente vende os vinhos. Como uma joia. É um investimento. Você bebeu o filho, você não vende nada. É. Como uma joia, né? Exato. Você falou, tem valor agregado. É, mas assim, a joia amou bem, né, Abel? Tudo bem que o diamante subiu de valor, o ouro ganha valor, se você vê aí numa média de... Mas é uma reserva de valor. É uma reserva de valor. Mas a joia perde muito, né, ainda assim. Hoje em dia, tem determinadas marcas de bolsa que você vê que estão valorizando. Relógios que estão valorizando. Então, sei assim... Até porque, às vezes, sai de produção um determinado modelo. Quem tem aquele modelo já... Mas eu tenho uma curiosidade. É até meio polêmico isso que eu vou perguntar. Porque varia, não tem receita de bolo. Vocês trabalham na questão financeira os dois conjuntos? Ou, tipo assim, não, cada um tem o seu dinheiro. A gente tem dois sistemas. E como é que funciona? Porque as pessoas gostam. Porque não tem regra, tá, gente? Isso é muito particular. Se funciona... Cada casal tem a sua regra. Por isso que a gente gosta de perguntar aqui no carteiro do casal. Por exemplo, eu e a Roberta, eu e ela, é meio que... A gente é diferente. A gente trabalha junto. A gente também... A gente começou muito novo. Mas eu sei que... A gente começou junto. Ele tinha zero, eu tinha zero. Então, a gente juntou dois zeros e começamos. Teve até um... Foi um corte, foi feito, que foi engraçado, que ela falou assim, não, a Bel pagava tudo para mim e tal. Eu falei, claro, ela não tinha dinheiro. Se eu não pagasse, ia ficar em night in plan, tipo. Mas veja bem, no caso de vocês, você tem o seu negócio, a Júlia tem um negócio dela. É um negócio distinto, eu imagino. Não sei se você tem alguma participação ou não, enfim. São um negócio distinto. Então, eu fico uma curiosidade. Como é que vocês lidam isso na intimidade do casal? Vocês gerem juntos? Ou o Antônio ajuda? Ou é tudo separado? Como é que funciona isso? A gente tem dois sistemas. A gente tem uma conta conjunta, onde ali a gente administra coisas conjuntas, as contas da casa e tudo. A gente tem uma carteira, um portfólio, como fala em inglês, de investimento conjunto. E ela tem um portfólio individual, eu tenho um portfólio individual e a gente tem nossas contas individuais também. Então, foi esse o nosso, da maneira que a gente se sentiu melhor de trabalhar. Mas vocês consolidam, por exemplo? Não sei, se chega nesse nível de, dependendo do casal, sim. Vamos consolidar o nosso patrimônio, o ECO ou não? A gente tem um trust trust e o trust meio que administra tudo e tem os beneficiários do trust que são nossos filhos. Mas mesmo que vocês tenham as contas individuais, tem transparência? Um sabe exatamente o que o outro tem? A gente conversa. mas a gente nunca nem tem essa necessidade de, ah, deixa eu ver o que você fez. Ele sabe mais ou menos quanto eu tenho de recorrência, que minha empresa está ganhando mais, que, enfim, que eu, né, até porque, mas, por exemplo, a gente tem contadores, a gente usa contadores diferentes, a gente fileia diferente. Cada um, exatamente, a contabilidade extinta. Tem coisa que a gente tem que fazer junto, mas tem coisa que a gente faz diferente. Então, sim. Funciona. Varia. Não, não tem regra, é o que eu costumo dizer. Não é, assim, a regra tem que ser tudo junto. Ele vai fechar um negócio, ele fala, olha, eu vou ter tantos por cento de equity nesse projeto, isso daqui eu vou capitalizar agora, mas é um dinheiro dele, né, mas ele me conta, tem transparência. Na verdade, é um dinheiro nosso, né, mas está só numa estrutura separada, né, porque no final sobe tudo para o mesmo negócio. Sim. Isso. E aí vocês, quando você vai tomar alguma decisão financeira de investimento, Júlia, você conversa com o Antônio, você está sempre conversando, pede ajuda, ou você já faz assim, vou fazer e... Depende, depende, se for uma coisa mais estruturada, uma coisa que vai, é um valor mais substancial, eventualmente eu pergunto, né, mesmo que seja parte da minha carteira. Sim. Ele me ajuda muito também com os profissionais, né, que me atendem, que me ajudam, toda a parte de legal, né, ou seja, advogados, a parte tributária, de tentar minimizar todos esses custos e do que fazer efetivamente, né, então, óbvio, eu tenho lá uma conta no JP Morgan, mas tem uma pessoa, mas ele tem um grande amigo dele, que é um cara que ele acha super inteligente, que ele pediu um favor para ele dar uma revisada num investimento e numa coisa pessoal minha. Então, eu acho que a gente troca um pouco disso, né, o que, óbvio, faz sentido e... Sim, até como casal, né? A gente fala da transparência, porque, assim, por mais que não seja a conta junto, mas a transparência é porque uma hora as contas vão se juntar. Uma hora vai ter que ter transparência, nem que seja na hora da morte, porque quando um dos dois morre, tudo vai vir à tona. É. Aí, às vezes, a pessoa pode ter uma surpresa, tipo, poxa, o meu parceiro estava endividado e eu não sabia. Às vezes, a pessoa até podia ajudar, mas não sabia, porque a pessoa escondeu uma dívida. Ou então, a pessoa tinha muito patrimônio guardado e aí a que fica e fala, caramba, a gente podia ter vivido mais, podia ter feito mais coisa e o dinheiro ali, tudo guardado. Então, a transparência já elimina aí um problema, porque depois que morrer, a gente imaginou, quem ficar, fica quietazanando. Por que você fez isso? A transparência existe, eu acho que isso é importante, realmente, eu concordo. Só que eu acho que não precisa ter... O que acontece? A Júlia é uma pessoa com uma personalidade muito forte. Ela tem o seu negócio, tem as suas coisas. Eu também tenho meus negócios, que eu já tinha, inclusive, antes da gente se casar. E também tenho, manejo as minhas coisas. Então, eu não preciso estar dentro do business dela, dando palpitada e querendo saber tudo. Óbvio que quando ela precisa de alguma coisa ou ela precisa de uma opinião, ela vem me pedir e a gente se comunica diariamente sobre o que está acontecendo de um lado ou do outro e vice-versa. Eu também faço a mesma coisa. Mulher inteligente, né, Antônio? Porque a gente vê assim, quando você está tratando com um dos dois no casamento que tem um perfil descontrolado, um perfil que é o gastador, o compulsivo, daí sim tem essa necessidade do acompanhamento ali em cima, né? Pesado. Agora, eu quero aproveitar um pouco a expertise do Antônio. Como que é a questão, como é que você gerencia os investimentos pensando no futuro dos seus filhos, da sua família? Qual é o seu perfil em termos de investimento? Eu sou um pouco mais agressivo, né? Talvez pelo meu background eu invisto muito mais... Então, por isso que eu vou explorar a sua expertise aqui. eu costumo investir muito mais em private investments, em privados, né? Do que necessariamente em bonds, mutual funds, Securities, você não investe... Sim, tem alguma coisa. Sim, mas eu digo a carteira normal que já está isso mudando um pouco é 6040, né? E você pega uma família média classe, por exemplo, middle class, que aqui nos Estados Unidos a gente qualifica ela como... Só para explicar, nossa audiência, 6040, 6040. Isso. Ok? Porque a audiência, muitas vezes, a pessoa não... Só para explicar o termo. É, e você pega uma família nos Estados Unidos, middle class, e digamos que essa família ela tem um net worth de entre 1 e 2 milhões de dólares de investable assets. Essa família, ela é considerada na classificação do SEC como uma credited investor. Depois de 5 milhões, você é um qualified purchase. Qualificado no Brasil, exatamente. Investidor qualificado. Então, eu tenho lá, eu trabalho no Walmart, eu trabalho numa empresa grande, já sou vice-presidente, um exemplo, né? Sim. E eu tenho lá uma conta de retirement, que é de aposentadoria privada. Eu tenho lá 500 mil dólares nessa conta, eu tenho mais 500 mil dólares líquidos e mais 500 mil dólares em algum outro veículo de investimento, seja em bonds or mutual funds. Normalmente, essa classe de investidores, eles são mais conservadores porque eles não têm acesso a investimentos privados. se você, por exemplo, o meu financial advisor, você gerencia a minha carteira, provavelmente, se eu tiver 1 milhão de dólares, eu vou estar num RIA, num agente autônomo, como dizem no Brasil, pequeno, né? Menor. que tem assets de, talvez, 1 bi, 5 bi, 10 bi. Eu não vou estar no JP Morgan, que nem a Júlia, porque a carteira mínima lá, para você abrir uma conta, é 5 milhões de dólares. Porque vai depender do patrimônio de cada um, né? Exatamente. Senão você não tem acesso a determinados produtos. Exatamente. Então, a tua plataforma, como o financial advisor e a do JP Morgan, são duas plataformas diferentes. E a originação de produto, até pela capacidade, a infraestrutura que essas duas empresas, de gestão financeira tem, são diferentes. Então, o que acontece? Eu não tenho muito acesso. Então, se eu fosse essa pessoa que trabalha no Walmart e tem 1 milhão de dólares para poder investir, eu não tenho acesso a, por exemplo, fundos privados de crédito, de private equity, de venture capital, de real estate, porque eles não estão, eles não existem para mim. Daí você acaba sendo menos agressivo e controlando mais um risco. Aí você não tem acesso e você também quer ter uma liquidez, né? Porque se der uma dor de barriga, você tem como liquidar os teus stocks. E eu já sou diferente. Sempre fui assim. Então, eu prefiro, acho que quase 40% da minha carteira está em private. Que são empreendimentos, negócios, empresas. Eu invisto em coisas também que eu conheço, que eu tenho domínio. Tem um risco, né? Lógico que existe. É, mas a gente tem, por exemplo, para as crianças, a gente tem. A gente tem lá uma carteira no S&P 500. Sim, sim. Entendeu? Simples, básicos, sem blá, blá, blá. Botou lá, quando nasceu, X mil ali, deixou rentabilizando. A cada período, a gente vai lá e aloca um pouquinho mais e está ali. Tem um valor para cada um. E faz aplicações recorrentes, Júlia? Não, não todo mês. A gente faz a cada ano, a gente faz um valor um pouco mais. Só explicando para a nossa audiência, o S&P 500 é como se fosse o Ibovespa, só que aqui dos Estados Unidos. O índice mais significativo da Bolsa de Valores aqui dos Estados Unidos. É, eu acho que nos últimos 20 anos deu um average de 10%. Pois é, olha só, 10% em dólar. É uma estratégia que, inclusive, é sugerida e recomendada pelo Warren Buffett. Ele diz, cara, você dependendo, pega, compra um índice e vai botando. Eu faço isso também. Eu faço isso. Tem lá uma carteirinha na chave. Eu coloco todo mês. Eu coloco todo mês lá. Eu faço o meu rebalance da carteira. Vejo, quando eu vejo que tem algum asset que eu vi que, pô, está na hora de eu equilibrar a minha carteira. Eu vou e coloco. No S&P, eu compro um ETF, na verdade, do SPY. É, porque eu acho que, assim, tem que ter um, na minha opinião particular, e eu acho que o mundo está começando a mudar um pouco. inclusive nos Estados Unidos, onde as pessoas mais jovens estão recebendo heranças grandes dos seus... Sim, da família, dos... E as pessoas mais jovens normalmente têm um pouco mais de apetite para ser um pouco mais agressivo no investimento. Então, isso está mudando. Você vê que a carteira hoje não é mais 60%, 40%. As pessoas já estão investindo de 5% a 10% em private. Claro, quando eu digo private, não é um deal que, falando de tal, veio me trazer. e eu vou olhar e vou investir naquele cara. São produtos estruturados por empresas estruturadas, como, por exemplo, KKR, Apollo, e várias outras, né? Não precisa ser só as grandes. Então, acho que... Agora, você não tem liquidez ou você tem uma liquidez parcial. Normalmente, você tem um lock-up period, então você não pode... Você não pode tirar o dinheiro antes, tá? Você não pode tirar antes. Você não pode tirar antes. Então, existe isso. Então, você não pode colocar muito dinheiro ali. O mundo, gente, que o Antônio está falando, é o mundo, assim, é o high level, level do... É o que você falou, investidor qualificado. Mas a gente... Não é para qualquer um, né? Para qualquer bolso, vamos falar assim. Não dá para sair investindo em qualquer projetinho, em qualquer empresa, porque aí você acaba realmente tendo alguns problemas e perdendo. E é importante também ter um profissional, né? De competência. Nesse nível, Roberta, de investidor, ele já tem um nível de consciência até pelo patrimônio que não precisa. Na verdade, o pequeno precisa de um profissional. O pequeno é regulado. Quando o cara é pequeno, ele precisa de um grupo maior. Mas a gente criou uma empresa. Maior também, porque ele pode até saber. Maior já tem a expertise e o knowledge. Já tem, já é formado. A gente tem uma empresa. A gente criou uma empresa. Eu sei que está, de repente, acabando o tempo, mas justamente por essa falta de produto. Isso é global, não é só nos Estados Unidos. E essa falta de expertise do investidor qualificado, que a gente chama de a credit investor nos Estados Unidos, que é aquela pessoa que tem de 1 a 5 milhões de dólares. Ela trabalha muito, ela conseguiu ter um patrimôniozinho, mas ela não tem a infraestrutura da pessoa que ajuda ela a fazer os investimentos. Essa pessoa não tem a capacidade de originar os produtos. E os produtos têm um investimento mínimo muito alto. Então, eu não posso investir, só tenho 3 milhões de dólares de assets para investir. Eu não posso investir 1 milhão de dólares num produto só. É um terço do seu capital e um produto. Isso é uma loucura. No máximo que eu posso ter em privates, é o quê? 10% explodindo. E nesses 10% tem que ter uma diversificação. Então, a gente criou uma empresa chamada, eu co-fundei, junto com o meu sócio, o Joe DeGrossa, uma empresa chamada Axis Capital. É A-X-X-E-S. E ela, o primeiro fundo vai para o ar semana que vem, se Deus quiser, o SEC acabou de aprovar. São fundos registrados. Ó, fundos registrados, tem que ser acima de 100 milhões de dólares, não é isso? No mínimo. Tem que ser fundo de 100 milhões de dólares. Acima de 100 milhões, pela lei de... Exatamente. Como se fosse a lei das SA do Brasil, não sei exatamente qual o nome da lei. Na verdade, você se tiver mais de 100 milhões de dólares, o SEC meio que te encourage a registrar, mas a gente já registrou from day one. Por quê? Porque registrando o fundo, você pode trazer qualquer tipo de classificação de investidores. Se eu não registrasse esse fundo, eu só posso trazer investidor de 5 milhões de dólares para cima. Aí qualquer um é o produto. Agora você consegue colocar qualquer pessoa dentro desse seu produto. Um ticket mínimo de 25 mil dólares e são produtos... Super acessível, né? Para toda a população. E não sou eu que faço a gestão e também não é meu sócio que, by the way, tem uma carreira de 35 anos de private equity de Wall Street super capacitado. Tipo assim, Antônio, o cara que está no Brasil, está assistindo podcast, ele... Pô, tem uns 25 mil dólares. A gente vai distribuir no Brasil. Então, ele consegue? A gente vai colocar na... Vai para... Para... A gente está negociando com o Bradesco. Ah, tá. Todos os bancos... Os bancos vão distribuir. Na plataforma deles. Na plataforma. Que legal. Então, basicamente, a gente... O que a gente fez para questões de track record? Porque não adianta eu chegar, por exemplo, vocês falando assim, ah, mas Antônio, você nunca fez a gestão de um fundo antes. Como é que eu vou colocar meu dinheiro... Não tem track record. Então, a nossa estratégia foi trazer managers entre 50 e 100 bi de dólares que tem mais de 20 anos de presença global, que são managers com track record top quartile, ou seja, os top 25% globalmente falando daquela estratégia. E a gente fez uma parceria com eles onde a gente faz uma co-gestão desse fundo. Mas, em essence, eles estão gerindo os investimentos e o portfólio do fundo. Então, o track record, você está investindo num fundo que está sendo gerido por, por exemplo, a Groszner, que tem 90 bi under management. Olha só, gente, o papo... Já viram que o Antônio... Antônio, eu quero gravar um management com você, cara. É, isso aí é papo para o management. Eu quero gravar um management para a gente falar dessas estruturas. Não, mas já que a gente entrou nesse assunto, tá excelente. Tá excelente, sim. E se deixar, a gente vai querendo saber mais. Só para completar... Eu vou fazer a pergunta depois. Você investe no S&P, por exemplo. Eu invisto. Muito IF, né? Eu também, mas a pessoa, essa pessoa que eu falei, né, exemplo, investe no 6040 ali, compra um pouquinho de bonds, mutual funds. Por favor, se morem nos Estados Unidos, parem de comprar bonds no Brasil, parem de comprar stocks no Brasil. Vocês moram nos Estados Unidos. O mercado aqui é muito mais desenvolvido do que lá. Eu tenho muitos amigos que moram aqui, mas continuam comprando. Isso, não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso. Mas você tem ali um retorno, digamos que entre... E hoje o dia mudou muito, porque o juro subiu. Se Deus quiser, vai descer um pouco. A gente vai ter uns cortes esse ano. Mas você tem ali, digamos que de 6% a 10% você consegue gerar por ano, talvez. E sem muito risco. Só que se você adicionar 5% de investimentos em privates, claro, investe em produtos bons, qualificados, com empresas estruturadas, com track record, com muito tempo de mercado. e esses investimentos de private equity ou private credit, eles normalmente geram net, líquido, entre 15% e 25%. Claro, dependendo do fundo, de tudo. Normalmente ali entre 12%, 15%, 16%. Por ano, né? Deixar claro para o pessoal do Brasil. Por ano. Então, se você conseguir incorporar isso na tua carteira com 5% dos investimentos, o teu blended average vai subir para 10%, para 12%, para 8%, dependendo de onde você está. Então, você consegue ao longo de 10% ou 20% anos o compound, que eu não sei como é que fala em português. É uma taxa composta. Essa taxa composta ao longo de 10%, 20% anos, porque são investimentos longos. É até importante eu explicar. O blended é um retorno médio, combinado. E o compound rate é a taxa anual composta, levando em conta o reinvestimento dos dividendos e tal. Então, quando você faz isso ao longo de 10, 20 anos, tem um impacto significativo nos recursos, no valor que você vai ter naquele momento. E é simplesmente um investimento de 5%. Então, você fala assim, eu vou guardar esse dinheiro, eu não vou ter acesso a ele por 10 anos. E aí, ele só vai rendendo numa taxa composta. Numa taxa muito maior. Muito maior, enfim. No futuro, você já faz até, tem uma projeção também, eu imagino, que apresenta uma projeção do quanto que é o potencial lá de... Porém, tem mais risco. Gente, vocês são muito bons para explicar. A Júlia, quando esteve aqui no Management, foi uma aula de insurance que eu fiquei assim, encantada. Eu moro há 40 anos aqui e ela me dá aula até hoje de seguro. É incrível. O podcast foi incrível, incrível com a Júlia. Eu, assim, aprendi muito coisas que eu não sabia mesmo. Mas eu quero agora puxar, Roberta, para a vida do casal de novo. Eu sei que vocês têm o Enzo, a Chiara, mas tem também a Sabrina, que tem qual a idade dela? Doze. Doze, então. Então, a Sabrina. Como é que vocês lidam com a Sabrina na questão financeira? Tem uma mesada? Há uma orientação? Como é que é? Conta para a gente. Primeiro eu vou, antes de responder essa pergunta que eu vou deixar a Júlia responder, eu quero dizer que, olha, ser um pai solteiro, porque no caso já era divorciado, para mim não foi difícil, mas foi um período de adaptação. Mas sempre houve uma preocupação que se eu me casasse de novo, como ia ser esse relacionamento da minha esposa com a minha filha, porque, obviamente, isso aí é a parte mais importante do nosso relacionamento. Se isso não funcionar, gera uma série de problemas. E eu, desde o momento que a Júlia conheceu a Sabrina e vice-versa, elas viraram amigas, a Sabrina chama ela de mãe, ela chama ela de filha. Que legal, que bacana. Se juntam para... Tem um complô contra você. contra mim. Então, assim, eu tenho que dar graças a Deus. Que legal. A Júlia foi uma excelente, é uma excelente role model, é uma pessoa ali que está ensinando, está educando. Eu sei que a Sabrina está... E a Sabrina cresceu com você, né? Porque você chegou, ela era pequenininha. Eu conheci, ela tinha 4 anos, né? Era um bebezinho. Bem criança, bem baby. Ela também é difícil, né? Eu falo para o Antônio, eu falo, ó, a barra já está aqui em cima, o Enzo e a Chiara que se cuidem, porque a Sabrina é super especial e dando todos os méritos também para a mãe dela, para a Paula. Ela é muito bem criada, ela é uma pessoa, uma criança, que eu acho que, assim, às vezes os filhos são, vocês têm dois, né? Provavelmente eles são diferentes em vários aspectos, apesar da mesma criação, de vocês estarem juntos desde sempre e tal. Então, eu acho que assim, a Sabrina tem as qualidades dela como pessoa, que já nasceram com ela, mas ela realmente, ela é muito carinhosa, ela é muito educada, ela é muito respeitosa, ela brinca com os irmãos, ela sempre me tratou com muito carinho. tinha, obviamente, essa preocupação da minha parte também, como tinha, obviamente, da parte do Antônio, da própria Paula, de quem é a pessoa que vai estar convivendo com a minha filha. Não, mas você ganhou ela também. A Júlia foi, assim, super... Eu gosto muito de criança, eu sempre tive um sonho de ser mãe, e, enfim, eu me apaixonei pela Sabrina, mas eu acho que também foi uma coisa, porque, imagina, ela também poderia ter causado, normalmente menina é muito apegada no pai, ela poderia ter ficado ali apegada com o Antônio e meio que não me aceitar, podia tudo, gente. Verdade. Mas teve uma conexão, né, positiva. Teve, maravilhosa, maravilhosa. E a gente convive, e é o que o Antônio falou, às vezes ela fala assim, tia Júlia, tipo, ela me protege, me defende, como? Mas, meu Deus, não acredito, como é que você aguenta o meu pai fazer isso? Nossa, tia Júlia, meu pai não pagou minha pensada. Você pode ir pra ele, olha, ele falou que é marcado no dentista. Eu quero esse ponto. E aí, como é que é a pensada? Os dois, o Enzo e a Kera são muito novinhos ainda, mas ela já tá numa idade que já entende as coisas, né? Eu não lembro o nome do aplicativo, mas é uma conta de banco mesmo, e aí eu tenho como transferir do meu aplicativo da mesma conta, já tá conectado com a minha conta de banco, transfere direto pra ela a mesada, que foi um case. Mas tem um valor determinado? Tem, tem um valor determinado. 60, né, que a gente dá? É. Eu tive que fazer um aumento que fizeram uma reunião lá em casa e... Tive um board meeting e eu fui outvoted. Olha só que legal. Então, mas você já estabeleceu um limite, ela já tá se organizando, tomando as decisões. E ela gasta tudo ou ela é culpadora? Como que é o perfil dela? Ela é mais culpadora e o Antônio é gastador, já falei, né? Ele é mão aberta, ele não aguenta. Ao invés de ensinar, vamos no shopping, aí ela fala, não, eu vou, porque eu vou comprar com o meu dinheiro. Chega lá na hora, ele não deixa ela passar o cartão, ele quer pagar tudo. Eu falo, Jesus amado. E eu também não quero ficar de achata, né? Então eu deixo, tá bom. Se ele quer pagar, é o problema dele com ela, né? Mas, assim, o meu voto é de óbvio. Eventualmente uma coisa você quer dar de presente, mas ela tem que entender o valor das coisas, né? Seria bom ela passar o valor do que ela tem ali e ver o dinheiro dela diminuindo na conta. E legal que vocês adotam a mesada que você sabe que não é unanimidade, né? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu sempre fui a favor, né? Eu acho legal, acho interessante. Eu quero que ela aprenda a administrar o que a Julia falou. Exatamente, nesse sentido, até especialistas, até foi o papai financeiro, né? Que teve aqui, o Tiago Godoy. Sim. Eles tiveram aqui também no podcast Carteira do Casal e ele é especialista nessa área de educação e tal financeira. E ele falou, ele é super a favor porque a criança, igual a Sabrina, tem 12 anos, já vai criando um senso de responsabilidade. A pessoa não pode ser criada que... Ela vai aprender isso com o quê? Com 17, 18 anos? você não vai botar na mentalidade de uma criança a escassez. Mas se você também colocar que não há limite, é um problema. Vocês estão entendendo? São dois extremos. você não pode criar uma criança com um sentimento de escassez porque você limita ela no futuro. Ela vai achar que tudo é muito difícil e eu não vou conseguir. Ou você também não pode criar um senso que não há limite. Claro. Você pode criar uma pessoa inconsequente na vida. É verdade. Então você tem que ter muito equilíbrio. Eu acho que vale também, hoje as escolas, principalmente as escolas mais avançadas, eu acho, elas estão começando a ensinar isso para as crianças. Por exemplo, a Sabrina vendia uns dois anos atrás ela fazia bracelets. pulseirinhas para vender que ela comprava as coisinhas. Na verdade a mãe dela levava ela lá para comprar. Só que ela vendia por qualquer preço. Ah, um dólar. Eu falei, mas como é que você sabe que um dólar paga todo o custo do que sua mãe comprou? Aí eu montei com ela, peguei o recibo, mostrei para ela que aquela pedrinha custava tanto, aquela outra pedrinha custava tanto. Então eu vou montar uma pulseira aí. Aí montou a pulseira, são 20 pedrinhas, 20 pedrinhas custam tanto. Aí eu falei assim, então tua mãe gastou 25 dólares para você vender 100 pulseirinhas, um exemplo. Então você tem que vender a pulseira no mínimo por esse preço para poder ganhar X. Agora, quando você receber o dinheiro da venda da pulseira, você tem que pagar a tua mãe. Isso. Porque ela foi o banco que você foi lá pegar dinheiro para poder iniciar o teu negócio. Olha só. Para começar a pensar, parece bobo isso, mas eu acho que é importante para as crianças. está louco, uma lição de vida. E vem muito também, eu acho, E ela é privilegiada que você já está passando isso para ela. E você ensinou. Educar dá trabalho, educar é difícil, não é fácil, mas você ensinou. Lá em casa, o Arthur é assim, ele é empreendedor, eu falo empreendedor nato, porque a gente nunca influenciou. O meu mais novo. Nasce assim, né? E ele é dele, ele é nato, ele qualquer coisa Eu conheço alguém assim também, Júlia Primo. Júlia Primo. Qualquer coisa que ele olha, Júlia, ele vê oportunidade de ganhar dinheiro. Começou com um pacote de chiclete no Costco, que vem 50, sei lá quantos chicletes. Ele olhou aquilo e falou assim, nossa, custa só isso? Eu vou comprar, vou levar para a escola e vou vender cada um por 5 dólares, 3 dólares, sei lá o que ele vendeu. E fez dinheiro com chiclete. Caramba. E daí, aí começou a fábrica de camiseta, aí entra em contato com o China, de madrugada ele está no quarto dele, ela brava, vai lá ver o Arthur, que ele está no telefone. Está falando com os chineses. Ele está com os chineses. Negociando com os chineses. Quantos anos ele tem? 15 anos. Mas ele já começou isso ele criou a marca, o pessoal do Inter Miami, ele me mandou no Instagram, começou direct, aí teve um jogador que aceitou, foi lá, vestiu a camisa dele, aí quando foi lá foi engraçado, porque foi o Alberto e o Arthur Alberto, mais velho. Acharam que era o Alberto. Aí foi cumprimentando, aí o Alberto, não, 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 é ele, o jogador olhou assim, foi espantado. Legal. Era aquela criança conversando comigo. E ele tem isso de fazer a conta, como eu estou falando, é dele. Por mais que a gente tenha essa vivência em casa de fazer tudo isso, mas a gente nunca chegou para ele e falou, você tem que fazer conta, quanto custou? Não. Ele tem um sócio, ele e o melhor amigo são sócios, e aí vê quanto que é o investimento, a gente começou, com o investimento, cada mãe colocou um valor, e eles vão fazendo as compras, vão vendendo. Hoje ele chegou material novo lá de trabalho, que agora eles vão trabalhar com material esportivo. É a sessão de camisetas e as bermudas já foi. Ele faz o design. Vem tudo da China. E daí, eu falo assim, é legal que ele vê umas coisas, por isso que eu digo que é nato. Tem que mandar o site para a gente comprar, não. Ele lida com uma coisa que é tipo a emergência, a urgência, porque ele faz coleção. Então, se você não comprar a camiseta agora, você nunca mais vai ter essa estampa. Então, ele trabalha com coleção. Então, quem já comprou a primeira coleção... Cria uma demanda, né? Escassez. Escassez. Daí ele vende. Aí acabaram as bermudas. Agora chegou a época de material esportivo. Aí hoje eles vão começar a vender o material esportivo. E vendem. Isso dá... Vocês devem se sentir super orgulhosos disso, né? Eu fico, cara. Dá para ver no rosto de vocês. Isso é bem legal. Eu fico assim. Por quê? Porque eu fico. Porque foi uma coisa natural, cara. Natural. Ele buscou o fornecedor. Ele ligou para os chineses. Natural. Eu só vi a coisa acontecendo. Um dia ele virou para mim e falou assim, pai, eu preciso do meu social security. E eu sou o cara, pô, todo... Você imagina. Para quê? Não que eu tenho que comprar. Aí eu não dei. Não dei. Aí o irmão emprestou. O irmão é maior, né? Tem que montar a empresinha agora para ele, né? Então, agora vai montar. Agora já está na hora de montar. Eu conheço um cara que consegue ajudar ele. Entendeu? É, nós conseguimos. Amém. Gente, a gente está perto de acabar já. Já falamos mais de uma hora. Mas deixa eu fazer só uma perguntinha antes para a gente encerrar. A última, prometo. O papo está rendendo. Vai passando. Passa rápido. Passa rápido. A gente falou sobre questão de valor. O que é valor para você e não é para você. Quem gasta mais e não gasta mais. Eu queria saber de economia besta. Tem economia besta. Não tem o que a gente faz? No Brasil, a gente, às vezes, fazia muito de voo desligar o ar-condicionado agora para economizar aqui. Que não é verdade? Meu pai falava assim comigo. Digo, apaga a luz, meu filho, que eu não sou dono da Excelsa. Excelsa era a concessionária de energia lá no Espírito Santo. E são economias... Um que marca, né? E a economia besta é que ninguém vai ficar mais rico e nem mais pobre por fazer isso, né, gente? Desligar um ar, não faz sentido. É, mas os detalhes fazem diferença, tá? Lembra da frase do Benjamin Franklin. Um pequeno furto. O contador. Afunda o navio, não. Detalhe faz diferença. Mas, assim, tem uma coisa, às vezes, que é bobo. Algum de vocês tem uma coisa Porque eu sou chato lá em casa. Mas, ó, eu sou esse chato aí que eu lembro da economia. Tem alguma coisa que você fala assim? Não, por exemplo, essa água aqui, né, é a marca do Costco, por exemplo. Tem a água igualzinha que ela é embalada com a brand natural. O Antônio, ele chega no mercado, ele vai pegar, ele vai pegando. Eu, por exemplo, o queijo ralado com a marca do supermercado é X por cento mais barato do que o outro. E ele é exatamente o mesmo, porque é o mesmo produtor. Então, eu, quando vou, né, eventualmente, assim, ou é alguém que está lá em casa que acaba fazendo ou a gente pede muito no Instacart porque o tempo falta, né? A gente já falou sobre isso. Mas, esse é o tipo de economia boba que eu faço. Porque, às vezes, é um, dois dólares ali que você está economizando, né? E que puxou um chocolate ali na gôndola na frente do caixa, já foi a economia. Mas, enfim, essa sou eu. Mas, não, e todo mundo acha que tem isso, não? Assim, alguma... Não sei se todos, né? Não posso te analisar, mas muitas pessoas... Porque eu até assisti uma moça fazendo um documentário até sobre o Cosco outro dia e ela mostrava um café do Starbucks que tem lá que ele é super caro e mostrava o da marca do Cosco e ela comparou tudo no mesmo lugar que é produzido, é no mesmo lugar que é envasado, que fala, né? Só mudou a embalagem. É o mesmo. Mas é o mesmo, sim. É, eles fazem uma... Eles fazem um contrato com aquele e aí é o... O private label. É, o private label. Então, pra mim, isso daí é... E outra coisa que eu acho que é legal, o Antônio gosta muito de parar o carro na frente dos lugares, né? Por praticidade e tal. Eu acho aquilo um desperdício de dinheiro. Eu me recuso. E eu fico louca. Quando eu vejo o cara botando o carro na frente, eu já começo a reclamar. Eu já entro no restaurante reclamando. Eu falo, acredito. Você tá pagando X a mais. Eu parei de fazer isso. Só de vez em quando quando vai no restaurante, você sabe que vai demorar muito o carro chegar. E eu falo, Júlia, por favor. Eu coloco o carro porque não é por deixar o carro na porta. Até porque, às vezes, ele não fica na porta. Ele fica num lugar mais acessível. É só pela facilidade de chegar e entrar no carro. Eu acho, gente, o dinheiro não aceita desaforo, né? Tem uns lugares e hoje em Miami tá ficando muito assim. Tá caro, né? O cara olha pra sua cara, olha pro carro, ele te dá um preço louco. De acordo com o carro. E o Antônio, eventualmente, ele nem pergunta o que me deixa mais louca ainda. Aí quando chega, já só é tanto. Ah, tem uma boa com a Ariane e com o Roberto. A gente foi almoçar no Cipriani. Aí tem lá, né, a história da trufa. Tem o especial do dia. Esse negócio de especial do dia, como vê no cardápio, o MP, Market Price. Olha, o Antônio quase quer morrer às vezes quando ele fala que não, mas ele sim. Quando eu pergunto no meio, dá mesmo. É, mas Market Price, how much it is, né? Quanto que é? Dependendo. Ele fica com vergonha, o Antônio fica com vergonha de perguntar. E não é porque você não vai poder pagar, né? Sim, mas é a transparência. Mas eu quero saber o custo-benefício, gente. Exatamente. Aí eu e a Ariane lá, um tartar, não sei o que. Ah, tem o especial, pode ser com trufa. A gente, ah, legal, né, amiga? Aí eu, ah, você não se incomoda? Eu vou perguntar quanto é, né? Porque, né, às vezes, né, um slice de trufa aqui já, o negócio era 30, ia passar pra 100. Um tartar. Ah, gente, 100 trufa, por favor, muito obrigada. Mulheres conscientes, né? Eles tinham que dar graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque tem outras, pode ser assim, ó, trufa, quero três, inclusive. Pronto, já partiu de 300 dólares sua conta, filho. Só. Entendeu? Que nem aquela série lá que a gente viu, o advogado tava quebrado, tinha perdido lá um investimento que ele fez e tava quase a falência. Ele ia casar com uma moça e eles foram no restaurante predileto deles, italiano, em Nova York. E aí, era white truffle season, né, de trufa branca. Devia ser outubro, novembro, alguma coisa assim. E aí, ele vem o garçom com aquela massa, né, branca, né? Sim. Não, aí vem com peso, né? Vem com aquela trufa que você tem que pesar a grama pra ver o valor da grama. Aí, ele fala assim, aí começa, né? Aí, dá cinco raladas, aí, você quer mais? Aí, ela olha pro garçom e fala assim, por favor. E aí, ele rala sem parar. E a cara do homem, assim. Tipo, umas 30 raladas e o advogado, que é o futuro marido dela, que eles nunca se casaram, ele olha pra ela e, tipo assim, meu Deus, eu não sei nem como é que eu vou pagar essa conta. E tá aqui, ela perdeu o casamento ali. da trufa. Aí, o cara ficou, tipo assim, meu, e ele ficou, tipo assim, eu não posso, vai ser delicado agora se eu pedir ela, para, para. Mas, gente, esse detalhe que a Júlia falou aí do cardápio, brasileiros que vêm passear aqui, principalmente em Miami, fiquem atentos, porque é comum ter isso no cardápio, de não ter o valor. É. E perguntem, nós passamos uma situação dessa na nossa primeira, minha primeira vez em Miami de turista. Nossa, nem conta isso não. Há muitos anos atrás. Não vou contar todos os detalhes, mas foi, não foi um restaurante, foi aqueles restaurantes turísticos lá, não tem? Mas fomos. Fazer de propósito também, não é? No cardápio tinha assim, chicken parmegiana. Aí, eu não gosto de frango, eu falei assim, você faz parmegiana, mas bife? Ela queria de carne de bovina, não de frango. Aí, ele falou, Só que todo mundo que estava na mesa falou, ah, então também quero. Todo mundo quis. Júlia, ele não avisou que era um tamanho para oito pessoas. Veio um bife deste tamanho, para cada um. E não só isso, o preço era acho que quatro vezes mais do que o... E o preço era muito, muito mais caro. Nós sentimos lesado, literalmente, lesado. Quando chegou a conta, foi assim, uma bacharia, né? Porque a gente estava com vários outros casais. Outros casais brasileiros, nossa, foi... Uma bacharia. A gente quase saiu, a gente quase saiu. Eu não gosto, eu saí fora, falei, quanto que é a minha parte? Dei lá, em cash, saí de finir, entendeu? Mas teve um amigo nosso que quase foi para a via de fato. Mas a Júlia fala que realmente não tinha um costume, você vê como é que você vai aprendendo e essa relação é importante, porque você vai aprendendo com, não só com a tua esposa, ou a tua esposa, mas você vai aprendendo com os teus amigos, você aprende até eventualmente com os teus filhos, alguma coisa. Mas eu realmente não tinha costume de perguntar por isso mesmo, é verdade. Mas hoje em dia, eu já pergunto, porque é normal perguntar, porque eu não tinha um costume, não era por vergonha, simplesmente... Você tem que saber o quanto que você vai pagar, mas a gente vai ter que ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Gente, foi muito bom receber vocês. Encerramos com parmediana. Encerramos com parmediana. Foi muito bom receber vocês, um papo incrível. A gente aprende sempre quando conversa com vocês, muito. A Júlia já teve, foi incrível. O Antônio acho que vai voltar em breve aí para conversar mais com o Abel. Vocês querem, gente? Comente aqui no vídeo, quero o Antônio no management também. O pessoal vai comentar. Júlia, fala para a gente, onde que a gente encontra vocês? Suas redes sociais? Onde é? Então, minha rede social, na verdade, ela é fechada, a minha pessoal, da minha família, mas, óbvio, eu vou ter o maior prazer de aceitar lá os seguidores. Sim, é a Júlia, underscore, o underline, tracinho embaixo, o Queiroz, tracinho primo, e o da empresa, que é a Vita Group Insurance, também. Esse sim é aberto, eu tenho, obviamente, o LinkedIn, e estamos aí. Isso aí, o editor vai colocar tudo, e quer anotar o dinheiro para o pessoal ir lá, colocar os links do... E Antônio, tem a rede social do seu business? Tem, tem o LinkedIn, é do Grosser Capital Partners, e o meu é a Primo, também é fechado, mas é a Primo GP13, eu acho, depois eu passo para vocês. Ok, maravilha. E quem quiser encontrar o Abel, ele está lá no Instagram dele, abel.fiorotti.usa, e Abel está lá todos os dias, com o caixinho de perguntas abertas, para tirar todas as suas dúvidas sobre contabilidade nos Estados Unidos, sobre como administrar a sua empresa aqui, como funcionam as regras aqui nesse país, então vai lá e tira as suas dúvidas, que todos os dias ele está lá dando uma mini aulinha para vocês, que é professor Nato, então está aí dando uma aulinha lá todos os dias. Eu estou no meu Instagram, Roberta Vigini USA, quem quiser me encontrar também é só ir lá, serão todos bem-vindos. Gente, incrível, né Abel? Obrigada. Muito obrigado por você estarem participando com a gente, né? Muito legal o bate-papo, né Veta? Sim. Foi bem legal, lições muito interessantes. Se você gostou desse podcast, por favor, dê o like, porque quando você dá o like, mais pessoas vão ser impactadas, o nosso conteúdo vai chegar para um número maior de pessoas, e a gente vai conseguir ajudar. E às vezes aquela pessoa que está lá no Brasil, até mesmo aqui, vai conseguir abstrair alguma informação, algum insight, para poder ajudá-lo aí, seja no objetivo de mudar para os Estados Unidos, na vida em casal, no investimento, enfim, qualquer que seja a sua finalidade. Então, o seu like nos ajuda e a gente se inscrever no canal. Por favor, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, para que a gente consiga cada vez atingir o maior número de pessoas. Também quero agradecer o apoio do grupo, né, do SD Global, que é um patrocinador e apoiador das nossas iniciativas aqui da mídia, inclusive desse podcast. Então, aqui tem o QR Code, onde você pode tirar uma fotografia e ter maiores informações, especialmente você que está no Brasil e que tem interesse de mudar para os Estados Unidos e começa pelo visto. Então, fica aí a dica. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês e como sempre digo, vamos em frente. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto